Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui. Dá um oi aí, tô com o xaropim. Pessoal, hoje estamos com 423 dólares. Lembrando a vocês, código POMBO ativo aí, cara. Estamos aí fazendo entregas, lojinha tá online aí. Cara, eu acho hoje é dia 25, xaropim. Exatamente. Nos próximos dois dias vai tá liberado os gift cards lá na lojinha também. Então eu vou avisar vocês, vou avisar em vídeo também, vou começar bastante entrega, vai ter doação, vai ter muita coisa agora no próximo mês. Vai ser um novo firmware, tô esperando só chegar dia 1º pra gente poder começar a liberar tudo aí pra vocês. E mano, 423 dólares aqui, xaropim, metade seu, metade meu, dá cal aí até sair 210 dólares por aí. 200? Começa com essa ali em cima, ali em cima. Tem uma Blast Champion, aí ó, abre três dela. Blast Champion, os três dela, bora lá. Mano, tem uma skin bonita, olha essa faquinha aí. Ó, o cara ganhou um coin, véi. Um coin? Um adesivo, sei lá. Vamos lá. Tem uma skin bonita, olha essa faquinha. Eita, dois dólares, qual? Tá, deixa eu ir agora. Abre Maria. Vamos ver aqui. Vamos 4 Cersei King. Mano, Cersei King, uma Imperator? Não é Carambitinho, meu tipo. É bonito essa UMP, véi. Mas não paga. É, ruim, começamos mal. Vai, Chirocão. Calma. Bota essa booster aí, booster. Booster. Buster. Bota três dela. Uma faquinha humildar aí, ó. Uma Bayonetta Ultrotonic. Foi o Paladin. Block Neonor. Duas skins boas. Beleza, Profit. Deu bom. Vamos agora, então, de... Bumbum. Vamos abrir o bumbum cinco vezes aqui. Bumbum Granada. Bora ver. Aí, Impero aí, ó. Em Preiss. 47 e 48, véi. Deu bom demais. Deu bom demais, cara. Qual? Bota... A suga, suga. Bota com a tela. 4 da manhã. A da suga. Uma navaja dessa aí, tá bom. Dragon Fire. 16. Tudo bom. Você pagou. Tá dando bom hoje, hein. No BES? Cincozinha? Vai. Desde no BES. Ó. Vem essa faca aqui. Isso daí é humilde, hein. É humilde. Rapaz, eu nao em cima na direita. Nossa, olha. Quase, cara. Cinco. Peraí, vamos mais três. Dá um humilde. Ela não quer vir, não. Tá bom. Perdemos o bônus. Qual? Bota... Duas dessa... Header. 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 Eita. Exato. 32, vamos ver. Uma primeira luvinha ali, ó. Humilde. Neonor e a TecNine foi horrível. É. Apagou. 23, é. Não, deu ruim, deu ruim. Tá. Vamos abrir aqui. Classified. 3 Classified. Uma poça aí tão humilde. Cara, essa Razor de Pei, tá vendo isso daqui? Aham. Nossa, deu muito ruim, tá? Mas essa Razor de Pei, ó. Olha o valor dela. Ai, sem certeza o negócio foi desse. Romba, mais três. Essa daqui deu ruim. Essa caixa não pode dar ruim, não. Essa caixa não pode dar prejuízo pra gente. Essa caixa é bem cara, velho. É. Ixi. Essa caixa aqui não foi com a nossa cara, velho. Contratinho 17, 68, 20, 40. 50. Nossa, 5.1. É, essa caixa deu prejuízo pra gente. É, 0. Pô. Pega a Thalideira de Alpe aí. Não, não deu, não. 5, 5, 5 na de Alpe. 5, 5 na de Alpe. 40 dólares, vamos ver. Era o... Ah, agora já era. Era o in, era o in. Aham. Ué, isso tem que falar, mas veio a Perbis. Deu bom, pô. É. Então tá bom. 36, gastamos com... É. É, perdemos o bônus ali, mas... O bônus é exatamente pra isso. Ó, vim nela agora. Ó, tá de 700 já. Hum, passou, hein. Mais 5. Não vai. Eita, 40 dólares no lixo, hein. É, aí vem agora, aí vem agora no meio, ó. No meio. No meinho lá, enfim. Passou embora. Cara, cento e poucos dólares. Vamos abrir aqui... Deixa eu ver, Sargenti Merc, 3 dela. 20 dólares. Ó, ó. Ei, quanto 900 dol? É, MP9, filho. Não, não é possível, não. É porque 10 desse daqui, você vai dar um tiro pra essa daqui. Filho, eu vou ter 5. Ah, pai. É esse daqui. Nossa senhora. Nunca tenho visto a MP9, não. Meu de lili. Eu ganhei uma dela na operação. Nossa, velho. Tomou um prejuízo agora no final, tá? Dá uma calma pra recuperar aí. Uma corvetezinha. Vamos ver se tá recuperando aí, lá. 5 corvetezinha, então. 4, 3, 2... Eita, não dá. A esquerda é sua, a direita é minha. Vamos ver. Vamos ver. Nossa. Brutoporter, valeu alguma coisa, hein? Foi briga pra ver quem dava mais prejuízo. Eita porra. Calma aí, pessoal. Vamos tentar dar uma recuperada aqui, ó. Modo rápido. Deu ruim. E agora vai dar bom. Duas, hein? Tá direita embaixo, hein? Vai vir aqui, ó. Passou um monte. Cara, a gente tomou prejuízo. Começamos com 400 dólares. Tomamos com 217. Se vir aqui com o pombo. Depostar 300. Teríamos 420. Então, 300 é o mínimo que a gente deveria ter. Pra não estar no prejuízo. Então, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos arriscar tudo. Vamos vender. E vamos aqui de... Sahar. Dezinha. Dragon Lorezinha. 55. Beleza. Mais 10. Mano, o Sahar é humilde. Se é pra gente uma Vucca ou uma Simove, hein? Uma Simove humilde. Olha o carambi tá ali em cima. Agora vem 200, hein? Deu. Agora vem 200. É. É, a gente tá com azar hoje, hein? Pessoal, acordou com o pé esquerdo. Pelo jeito, hoje é o dia do hippie, tá? 130. 130. É, hoje a gente tá com zicado, pô. Tem dia que você acorda com o pé esquerdo, vamos tudo nada, tudo nada. 84. Tá, evento. Humilde, humilde. Nossa senhora, hoje a gente... Eu achei que... Não. Quando eu vi, eu achei que era 300. Hoje a gente acordou zicado, cara. 37. Sainzinha, humilde. 35. Eita, porra. Vai ficar por último. O último dano bom, tá bom. 35, 200. Vem 110. Nossa senhora, mano. O último contrato, 81 dólar. 326. É, 325. 127. Tá. E, mano, eu vou finalizar por aqui. Tivemos prejuízo quase total de aqui. Tivemos azar, arriscamos, é aquilo. Sem arriscar, é aquilo. Sem arriscar, não daria ruim, assim. A gente poderia sair fácil ali por causa do bônus no Profit. Mas, a gente tá atrás de algo diferente. Então, a gente vai arriscar, sim. Aquilo. A prejuízo, às vezes, acontece. Vamos, vamos atrás de a gente profitar muito. Não deu certo. Amanhã a gente vem aí e recupera. Aí, tenta fazer alguma coisinha um pouco mais arriscada ainda. Porque o objetivo aqui é conteúdo. Então, é isso, pessoal. Valeu. Falou. Fui. Dá um tchau aí, xaropim. Falou. O negócio aqui, pessoal, é hardcore. Vamos tentar aqui fazer alguma coisa diferenciada. E é isso. Falou. E aí Obrigado.